Fala pessoal, o vídeo de hoje aqui é um exercício para as duas mãos, bem simples e fácil. Vou começar passando aqui a mão esquerda, vou usar aqui a nota Dó e Mi, as duas juntas. A posição dos dedos aqui é o dedo 2 e o dedo 1, o dedo 2 na nota Dó e o dedo 1 na nota Mi. E agora aqui eu vou usar a nota Sol, Si e a nota Fá, dedo 5, dedo 3 e o dedo 1, o dedo 5 em Sol, o dedo 3 em Si e o dedo 1 na nota Fá. Essas notas e o dedo de lado vai ser da mão esquerda, agora eu vou fazer a mão direita aqui. Vou passar nota por nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, 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 Mi, Ré. Ré, Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Sol, Fá, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Dó. Vou passar o dedo de lado aqui, vou começar com o dedo 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, Dedo 5, termina com o dedo 1. sem procurar praticar bem lento tudo de um pouquinho que isso aí ajuda bastante agora eu vou passar aqui uma vez as duas mãos junto bem simples, fácil sem procurar praticar bem lento vou fazer mais uma vez aqui vou fazer um pouquinho mais rápido mais uma vez aqui é isso aí pessoal, espero que tenha ajudado aí e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí